Veja só pessoal, como esses caras de esquerda estão com medo dessa direita que se fez forte agora e que está crescendo, que se manteve e que vai cada vez ficar mais forte. E que nós temos muitos representantes, ao contrário da esquerda, que só tem um líder só. Se esse líder for impedido de ser eleito, se ele ficar inelegível, não tem outra pessoa para representar. Aí ele só tem um cara só, que é um líder maior, de acordo com eles mesmo. Então a gente tem muitas opções, muitas pessoas que podem nos representar, que podem se candidatar e representar as nossas pautas, representar os nossos interesses, representar as nossas políticas. A gente tem muitas pessoas que podem fazer isso, porque fui levantado vários líderes agora durante essa gestão de quatro anos da direita no nosso país. A gente tem muitas pessoas para fazer isso e eles não. E aí veja o que eles fazem, eles estão perseguindo e já trataram de tornar inelegível por oito anos esse cara aqui, que é o Luciano Reim. Por quê? Porque sabe que é um cara influente, que é um cara que é empreendedor, é um cara que preza pela liberdade, é um cara que se ele se candidatar, ele tem um grande potencial que vai concorrer com a esquerda, então esses caras já trataram de achar algum argumento, de achar alguma culpa, para quê? Para tornar ele inelegível, para quê? Para que assim, quanto mais fraca ficar a direita, é melhor para eles, porque eles vão ter mais chance. Então, todas as pessoas que têm potencial de compor essa direita, que eles puderem derrubar, eles vão fazer de tudo para derrubar até 2026. E aí já trataram de tornar inelegível esse empresário aqui, que se ele se candidatar para senador ou para alguma coisa assim, com certeza ele será eleito e ele fará muitas coisas boas pelo país, porque é uma pessoa que poderia estar, se ele quisesse, tirar o investimento dele daqui, o capital dele e investir num país mais seguro. Mas não, ele é patriota, ele quer ajudar o Brasil, ele quer ficar por aqui e ele quer entrar, se um dia ele for entrar na política, vai ser para melhorar as condições de vida da população, para dar oportunidade para o empreendedor, para ajudar a governar o Brasil, de um jeito diferente do que tem sido governado por essa esquerda durante esses 16, 20 anos que foi governado anteriormente, no passado. E aí as pessoas já percebem que ele é forte e por isso esses caras trataram de barrar, de proibir ele de concorrer a possíveis eleições agora, nas próximas eleições aí, já em 2024 e também em 2026, pois trataram de tornar ele inelegível por oito anos. Isso é um medo deles, mas quanto mais eles perseguem, mais a população vê que eles estão juntos lá e eles tentam barrar só um lado. Aquilo que eles fazem para proibir a direita de atuar, eles não usam a mesma medida para proibir as pessoas que eles sabem que é de esquerda, que eles sabem que estão do lado deles, eles não julgam com a mesma intensidade, eles não julgam com os mesmos critérios, com base na mesma, com a mesma intensidade. Eles são mais frouxo, eles permitem que a esquerda cometam muitas coisas que seriam crime, mas quando a direita comete algo bem menor, eles já tratam de barrar, de julgar e de condenar muito mais facilmente. Por quê? Porque eles estão todos num barco só, eles estão todos no mesmo mar e eles têm os mesmos ideais, que é de continuar aquela velha política do Tom Aladacá, aquela política lá onde só quem está lá no carro se dá bem e o nosso país sempre na miséria, a população sempre sofrendo. Então, quando surgiu um partido que se tornou forte, que quer cuidar do Brasil, que infraestruturou o Brasil, que desburocratizou o Brasil e que gerou muita oportunidade para muitas pessoas, muitos líderes, porque o país deve ser governado por muitas pessoas e não por um só, por um Estado só, por um governo só poderoso, mas por muitas pessoas, todo mundo trabalhando junto, é que a gente vai desenvolver esse país. E aí essa esquerda se fez forte dessa forma, produzindo vários líderes e aí eles querem derrubar esses líderes. Foi isso que aconteceu com essa ideia de tornar inelegível por oito anos esse empresário aqui.